Música 224 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal foram entregues nesta terça-feira em Palmas, Tocantins. O programa promove a aquisição de casas e apartamentos a juros menores que os praticados no mercado por famílias que tem renda mensal de até 5 mil reais. Em Tocantins, o programa do Governo Federal já contratou a construção de aproximadamente 28 mil e 500 apartamentos e casas com investimento total de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em todo o país, o número de unidades habitacionais contratadas para construção passa de 3 milhões e 800 mil com investimento de mais de 250 bilhões de reais. De Brasília, Daniela Almeida.